Agora eu vou falar de brinquedo, é gente? Vamos falar de brinquedos especiais para crianças especiais. Será que o brinquedo pode ser qualquer brinquedo, né? Ou não? Ou tem brinquedos que estimulam mais as crianças? Falar com a Paula Alonso, que é artesã e também sabe de tudo, não é, Paula? Já sabe os brinquedos especiais, como esses daqui, por exemplo. Por que uma criança com alguma deficiência neural ou outra deficiência tem que ter um brinquedo diferente? Então, eu estudei muito para poder fazer os brinquedos, porque eu sou fisioterapeuta também, né? Então, a criança especial tem que manter a mente dela ativa. Então, esses brinquedos são sensoriais, né? Esse aqui, ó, pinta, depois lava, sai. Esse aqui você vê que aqui atrás, ó, tem uma pegadinha diferente. Porque eles tocam, eles pegam, eles põem na boca, né? Aí aquele ali é uma caixinha, ela tem um barulhinho. Aí aqui, ó, a hora que toca é diferente. E aqui, ó, é áspero, tá vendo? Então, é bem sensorial. Olha só, isso aqui dá para a gente fazer em casa? Sim. Não dá para fazer em casa? É, nós, eu acho que nós ensinamos no ano passado. Exatamente, que até a gente falou que era prender a parte superior da caixinha com bastante cola. Isso. Para que a criança não tire, não coloque na mão e tudo mais, né? Aí esse aqui é um livrinho que tem várias atividades. Eu deixei aberto esse aqui, que é legal, ó, para a criança tocar. Isso. Criança que já consegue, né, vir aqui no zíper. Olha que bacana. Aí pode. Aí aqui tem os botões, bolinhas. Aí do lado de cá, tem também mais sensorial, ó. Aqui é o áspero, o elástico para puxar. Que bonitinho. Então todos esses são, assim, atividades sensoriais para manter ali a mente para a criança. E a mamãe, então, que está em casa e às vezes não tem grana para comprar um brinquedo, né, para gastar muito com a criança. Porque às vezes eu acho que o simples, né, é tão bom. O meu filho se divertia com caixa de sucrilho. Sim, sim. E eles gostam. Porque é colorido, eu dava a caixa vazia para ele e ele fazia festa. Sim, eles gostam disso. Não é? Às vezes não precisa gastar tanto, eles gostam do simples. Exatamente, brinca mais com a caixa do que com o brinquedo. Sim. O que a gente vai aprender hoje? Hoje é a caixa com fitas. A caixa com fitas é legal. É, na hora de colocar, a gente, a criança, assim, para a concentração dela para ela conseguir fazer esse vai e vem na caixa. Perfeito. Gente, uma caixa, uma fita e um EVA. A gente vai passar os materiais para vocês daqui a pouco, tá bom? E vamos ensinar também? Os palitinhos de sorvete. Ai, que gracinha. Que tira todos assim e depois coloca, a criança pega aqui na cor certa e na hora que ela vem colocar, ó, ela tem que encaixar. Encaixar aqui que não é tão fácil. Não. Certo. E coloca os sorvetinhos. Ah, que bonitinho, gente. Gracinha. Então, daqui a pouco a gente vai passar a lista de materiais para você. Já pega a caneta lá ou então depois bate uma foto da TV que a gente vai fazer esses artesanatos aqui hoje, tá bom? Pode ser para as crianças especiais, como a gente falou, mas também pode ser para qualquer criança. As crianças são todas iguais, né, gente? Isso aqui, o que a gente está dizendo é que estimula um pouquinho mais, tá bom? A gente vai para o intervalo e já volta. A gente está fazendo um artesanato aqui para as crianças especiais, porque o brinquedo também tem que ser diferente, né? Para que ela estimule um pouco mais. A Paula já falou isso no primeiro bloco. E agora a gente vai fazer uma caixa de fitas. Atenção para os materiais que vão entrar na sua telinha agora. Anota aí ou bate uma foto da televisão do que você vai precisar. Ó, a gente... Opa, está errado, produção. Está errado. Está errado. Esse aí é no próximo bloco. Agora a gente vai fazer a caixa. Então eu vou falando para você. Olha lá. A caixa de fitas você vai precisar de uma caixa de sapato baratinha, usada, como não tem. Vai em uma loja e pede, né? Isso, vai em uma loja e pede. Uma folha de EVA. Também baratinho. Também baratinho. Tem aí um monte de gente que sobra. Pode escolher a cor que você quiser, tá bom? Cinco fitas. Que fita é essa? Pode ser fita de cetim, pode ser o cordão. Fita de cetim, 50 centímetros de fita. Isso. Ok. O que mais? Cola universal. Se não tiver, pode ser cola branca, quem não tem em casa. Demora mais para colar, tá? Ou pode ser aquela instantânea. Perfeito. Uma régua e um estilete. Isso. Ok? Então, tira a foto da TV aí. Para você fazer a caixa de fitas para o seu filhão, uma caixa de sapatos, uma folha de EVA, cinco fitas... De 50 centímetros cada uma. De 50 centímetros cada uma, exatamente. São cinco fitas de 50. Cola universal, régua e estilete. Depende do tamanho da caixa também, né? Sim, sim. Então, a gente está fazendo mais ou menos... Tem caixa de bota que são maiores, caixas menores, né? É de primeiro. Vamos ver. O que a gente faz? Então, é que a gente vai encapar aqui a caixa. Certo. É tão gostoso. Eu ouvi a Fernanda falar, né? Não é? Ah, eu sou fã da Fernanda. Ah, é muito bom. Gosto muito. É muito bom. É gostoso demais quando a gente faz as coisas por amor. Muito bom. Ó. As coisas estão certas. Passei uma colinha ali, tá? Tá. Segura aqui por cima. Aqui eu estou fazendo com a cola instantânea, porque a gente não tem, assim, muito tempo. Mas... Pessoa. Se eu não colar e errar, pode ser a universal. Pode ser a universal. Que é aquela uma que cola tudo. Perfeito. Aqui, ó. Passei. Nossa. Tulei. Vou pôr a colinha aqui. Você mediu o EVA antes ou o EVA já é... Não, eu medi na caixa. Então, mede na caixa, corta bonitinho primeiro. Mede na caixa, porque não tem como passar a medida, porque cada caixa é... É, no tamanho. Ali, ó. Pronto. Olha. Aí, aqui... Escolhe a coisa que você quiser. Ah, esqueci de pegar a régua. Pera aí. Pode pegar, se quiser. Pode pegar? Pode, pode pegar. Embaixo, gente. Não tem problema. O nosso... O nosso tá fofinho. Aqui. Ah. Ó. Aqui, não tem uma medida específica, tá? Aqui, eu vou fazer vários cortes igual esse aqui, ó. Aí, você pode fazer mais fino, mais grosso. Esse corte aqui que ela vai fazer agora com o estilete. Isso. Quanto mais fino, aumenta a dificuldade do brinquedo. Perfeito. Então, aqui, eu vou fazer mais grossinho, tá? Tá. Ó. É bem levinho, porque eu vou cortar só o EVA, tá? É, não vai cortar a caixa aí. É. Você que tá bem forte, né? Isso. Pode segurar. Isso. Só o EVA. Aí, eu venho aqui, ó, faço o outro. No olhômetro mesmo. Isso. Tá? Não tem, assim... Não precisa arriscar, não. Tem uma medida correta. E esse é rápido. Tá. Não é? Tá? Porque é só... Estilete aí, nossa senhora. Ai, não tem o estilete. Faz um furinho com a tesoura. Faquinha. Com a faquinha. É. Dá um... Não tem desculpa. Não. Ó, eu vou deixar assim... Tá. Pra gente ver o grau de dificuldade. Aí, eu tenho uma fita. Certo. Vou pegar esse lado aqui, né? Um lado da caixa. Não vou cortar a fita agora, tá? Vou colocar... Tá. A minha cola. Se fosse eu, já tinha colado cinco dedos na caixa. Sério? Tinha. Não aguento. Aí, eu venho e corto. Aí, aqui, ó, eu venho novamente. A hora que eu for colar, né? Ver onde tá ali, não ponho o dedo em cima, né? Então, eu ponho, né? Esse que é o problema. A Tatiane... Tatiane, né? Tatiane de Birigui. Tati, beijo grande pra você. Obrigada por estar assistindo. Ela tem o David de 10 meses. Davi. Davi, de 10 meses. A produção tá me cantando aqui. Tem paralisia cerebral e ela falou que vai fazer esses brinquedos pra ele. É, aqueles do livrinho, né, Fernanda? Depois manda foto pra gente. Tati, Tati. Manda a foto do Davi brincando aí, tá? Aí, coloquei três fitas. Fica bonito, né? Fica. É legal pegar uma fita bem colorida, que chama mais a atenção da criança, né? E essa fita, ela é durinha. Vai, Mira. O que tem que fazer? Brinca agora. Você vai ver que a hora que você começa a fazer, tem que pensar, assim. Tem que parar. Ó, coloquei um embaixo. Um aqui dentro. Isso. Olha lá. Aí, a gente vai colocar aqui de novo. Se for uma fita mais estruturada, igual essa que a gente tá usando, é uma de cetim, mas ela é mais durinha. Fica mais fácil. Vou tentar aqui. Olha lá. Posso fazer igual a tua? Pode. Mas o legal é você fazer diferente da minha. O legal é fazer diferente, né? Isso. Mais uma aqui. Ao contrário. Agora é igual essa. Igual essa. Olha isso. Isso. Vai eu procurando o furo onde não tem. Ai, gente. Ai, eu me diverto fazer as coisas com você aqui. Você se diverte, né? A minha... Meu pobrema motor. Aí, você viu? Ele vai dando aquela dificuldade, né? A hora que você tá fazendo ali. Pode fazer várias caixas. Pode fazer cada caixa com um risquinho diferente. Menorzinho, maiorzinho e a criança vai dar. E tem fitas agora de personagem. Vamos entrar com a caixa também. De personagem. Um monte de coisa dá pra usar. E dentro da caixa pode colocar ali um botão, alguma coisa. Porque ela não vai abrir. Vai fazer até barulho a caixa. Muito bom. Próximo bloco tem mais artesanato pra você. A gente vai saber fazer um picolézinho. Muito bonitinho e barato também. Que a criançada vai se divertir muito. A gente vai pra um rápido intervalo e já vem. Graças. Vamos continuar com o nosso artesanato aqui? Que a gente já fez uma caixa. Se você perdeu, você vai lá no nosso Facebook depois e revê. Agora a gente vai fazer esse sorvetinho aqui, ó. Sorvete de cores. Olha que bonitinho. Anota aí os materiais que você vai precisar pra fazer junto comigo. Vai. Bate uma foto da TV ou então anota direitinho. Sorvete de cores. Duas unidades de 15 centímetros de feltro. Da cor que você quiser. Se possível, colorido, pra ficar mais legal a brincadeira. Palitos de sorvete. Aí na tela tá um palito se você for fazer um sorvetinho só. Mas cada sorvetinho vai um palito a mais, tá? Então, geralmente você vai comprar uma caixinha, né? Que vem vários. A mesma cola universal, né, Paula? Do outro. Uma tesoura. Facinho. Gente. Pode ser cola quente. Pode ser? Pode. Quem tiver cola quente em casa, pode ser. Não precisa achar uma cola que eu não me cole. Porque na cola quente, solta aqueles fiozinhos, né? Aí eu me enrosco no fiozinho. A cola universal fria. A cola universal eu fico assim, ó. Uma semana assim, que eu colo os meus dedos assim. A universal não, a outra. A instantânea. Mas a universal dá pra limpar. Tira o esmalte. É isso que eu ia falar. Sai tudo o esmalte. É difícil? Tá difícil. Vamos fazer. O que que eu preciso? Então, ali, eu peguei aqui. Aqui eu tô junto, tá? Eu tô com uma medida certa aqui. Não tô com duas medidas. Certo. Eu vou virar. Não tem o molde certo, tá? O que que eu faço? Tá mostrando aqui minha mão. Tá. Eu alinho embaixo. Tá. Que é essa partezinha aqui. Isso. E vou fazendo o molde de um sorvete. Eu faço a mão assim mesmo, ó. Mas na internet tem vários. Ó. Você tá fazendo sorvete, mas pode ser outra coisa. Pode ser o caminho de uma flor. Pode ser quadrado, quadradinho, sabe? Quadradinho com quadradinho, bolinha com bolinha. Isso. Olha lá. Um pouquinho bonito. Aí aqui, vamos vir com a cola. Que pode ser a quente, né? Tá. Vamos passar nas laterais. Se você for que nem eu, usa a universal. Que o máximo que pode acontecer é você perder o seu esmalte. Aí não queima a mão, né? Não queima a mão, não queima a mesa. Queimadura de cola quente é muito feia. Ou se é. Isso. Eu sei. Né? Você já queimou. Eu sei. E pior que você quer assoprar na hora, né? Não vai ficar no... Nossa. É desesperador. Nossa Senhora. Ó. Aí eu fiz aqui esse tipo o asinho. Tá. Na minha sobrinha, eu vou cortar só um pedacinho. Tipo o asinho. Isso. Só um pedacinho aqui. E vou colocar no meu palito. Que aí eu vou mostrar o porquê da brincadeira. Gostei disso. Coloquei aqui só pra... Tá. Identificou. O legal... Isso. O legal é fazer assim. Soltar todos. Misturar. Assim, né? E a criança tem que... O jipoá é muito legal, né? Porque o poá meio dá uma confundida ali. Dá uma confundidinha. Isso. Então vem e coloca o palitinho no nosso sorvete. Ó. Rosinha. Tá? Isso. O rosa com o rosa. No rosinha. Gente, você pode estar olhando e falando, Nossa, Mira, mas que coisa boba. Mas pra uma criança, né? Que ela precisa ali, a coordenação, né? A doutora Fernanda sabe que... Fernanda, é importante a criança que tenha alguma deficiência motora ou até neurológica brincar com esse tipo de brinquedo mais lúdico, mais simples, podemos dizer assim? Totalmente. Ela pode estar estimulando a coordenação motora fina quando ela já tem, né? Uma destreza maior, mas também a parte cognitiva envolve tudo. Tá tudo interligado, né? Então, gente... E até uma criança que... Um bebê que começou a engatinhar aqueles de barulhinho, um... Não falando da criança especial, mas até uma criança ali, é... Pra desenvolver a... Ela andar, ela engatinhar, né? E às vezes a mamãe pode ter tantas ideias, gente. Olha que gracinha que fica aqui. Aqui também, Mira, tem como fazer com um tecido, aquele tecido mais grosso... Tá. Pra também ficar ali, né? A parte... Do toque? Do toque, entendeu? Então, dá pra fazer um de cada tecido. Que gracinha, olha que bonitinho que fica. E isso que é bom, né? Brincou, sujou, quebrou, joga fora, faz outro. É baratinho demais, a mamãe pode, porque basta ter criatividade, né? Sim, dá pra ter um monte de brinquedo. Com certeza, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Hoje eu não sofri nenhum acidente. Que bom.